Vamos que vamos! Alô amigos torcedores, alô torcida Potiguar, começa agora pela Bande Natal, mais um programa Os Donos da Bola. Hoje é segundona, desejamos pra você uma semana magnífica, com muitas boas notícias do nosso futebol. E os destaques do programa de hoje são América, ABC, a classificação da Série B e também os próximos jogos da Copa do Brasil, que já saiu a tabela, viu? O bicho vai pegar e tem muito jogo bacana aí para América e ABC. E agora sem muito lenga-lenga, apresentando a minha equipe que vai me ajudar nesse programa de hoje. Só que antes, desejar feliz aniversário ao nosso amigo Tiago Soares, que está aqui hoje na câmera número 1, o Seu Pira, fazendo aí mais uma primavera. Felicidades pra você, meu amigo! Valeu! Ele apontou o joia aqui, viu, Donato e André? Donato, boa tarde! Boa tarde, Daniel! Boa tarde, André! Boa tarde a toda a torcida Potiguar, em especial para os americanos que estão felizes da vida, porque o América jogou fora de casa, nesse final de semana, é o famoso VIP, Volai Pimba. Parabéns, América! É, eu gostei aí, meu dourado, da sua sigla aí, viu? É, o América é o VIP agora. Ei, Laíra, viu? E agora, desejar boa tarde ao nosso analista técnico, ele que sabe tudo da redonda, ele que bate com as duas pernas na pelada da imprensa. Alô, André Tavares, boa tarde! Boa tarde, Daniel! Donato, depois eu ensino esse VIP aí, que ficou legal. Boa tarde, torcida Potiguar, em especial ao América, que vem de uma vitória, a torcida do ABC que está ansiosa com o jogo de amanhã contra o Ceará, esperam a vitória. Enfim, boa tarde a todos. O programa hoje promete mais uma vez. Beleza, amanhã acontece mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, só que agora vamos começar com as notícias do Mecão, que venceu o jogo lá no Ceará. Aproveitar aqui o Cata Preta, pode começar aqui a rodar os dois belíssimos gols do Pimpão, o Pimpão que fez a diferença nesses jogados. Vamos lá. Olha lá, o primeiro gol do Pimpão. Olha aí, a bola lançada. Pelo Marcelinho. Um bate e rebate da zaga do Icasa. Isso aí até seu Fernando, vovô. Não, ele ficou com pena. Ele ficou com pena. Eu boto para dentro do gol. A zaga de novo, deu uma pipocada ali, o Pimpão pegou de primeira. Tome! Tá aí, numa tarde feliz do jogador Pimpão, ele marcou os dois gols do América. André, é muito difícil pegar essa bola de primeira assim, né? A fase do atleta do Rodrigo Pimpão, o América precisa aproveitar. Ele que agora é artilheiro da Série B, um lance que não... Ele fez um gol parecido com o Miller uma vez na Libertadores, um gol difícil de marcar. Isso aí quando o cara não sabe chutar, ele manda lá na galera, né? Ele manda lá, o locutor faz, bandeirantes! Uma bola dessa para chegar lá. E quem pega é o Gandulo que está olhando os carros lá fora, viu? O Flanelinha que está lá fora. A bola nem volta, nem volta. Ei, Laia, parabéns aí ao Mecão que venceu o Icasa 2x0 lá no Ceará. Ei, Laia, o Mecão está embalado depois da vitória do Fluminense, pegou o Icasa e estraçalhou. E amanhã o Mecão pega a Ponte Preta, que está um pouquinho acima da tabela. E vai ser um jogaço aqui na Arena das Dunas, às sete e meia da noite. Donato, o que é que você vê nesse jogo, velho? Bom, a gente vê um América muito melhor, muito superior ao seu adversário. Embalado, aquela vitória e classificação para a próxima fase da Copa do Brasil foi fundamental para que o time do América desse aquela despertada, pô, vamos acordar, está na hora de acordar. Fazendo um papel bonito na Copa do Brasil e um papelão na Série B, então o América despertou para a Série B. Fez uma belíssima partida nesse final de semana, conseguiu os três pontos fora de casa. Tem que fazer o dever de casa também, viu, América? O mais importante é o dever de casa e depois o fora de casa, mas é claro que uma vitória fora de casa também é muito bem-vinda. E no jogo de amanhã, que também não será fácil aqui na Arena das Dunas, a diretoria promete, está chamando a torcida, promete aí, mais de 10 mil torcedores, o jogo de amanhã não é fácil não, porque o América pega a Ponte Preta. E a Ponte Preta, Daniel, jogando fora de casa também não alivia não, viu? E é, né? Tem um atacante que faz gula também, né? Também. O Edno. Isso, o Edno. O cara é perigoso. O André, para esse jogo de amanhã na Arena das Dunas, você acha que o Oliveira Canidé vai manter essa equipe que jogou contra o Icasa? Olha, Daniel, voltando um pouco ao jogo contra o Icasa, ficou aquela dúvida no programa, né, Sérgio? Se ele manteria o time que venceu o Fluminense, ele apenas colocou em campo a mais o... Aconteceu apenas uma mudança, o jogador não... Então foi quase nada, né? É, o Fabinho, ele não colocou o Fabinho, né? O Max saiu jogando. O Fabinho já está recuperado, já está 100%? Ele estava no banco, né? Ele precisou fazer a substituição do Fernando Henrique de última hora, que sentiu no aquecimento. O América controlou bem a partida, o meio campo usou muito toque de bola, o Val jogou bem, o Andrezinho vem crescendo, o Pimpão numa excelente fase, o Marcelinho, que é a válvula de escape pela direita do América, o América fez uma partida que marcou os gols, depois tocou a bola, controlou, e contra a Ponte Preta, o elenco vai crescendo, o treinador Oliveira Canidé vai tendo mais peças de reposição, agora o Arthur e o Moraes estão sendo procurados igual o Antony do Alecrim, né? A gente não sabe quando é que eles jogaram dois, por onde andam o Antony e o Moraes, mas o América tem um elenco qualificado, ele está mostrando que nessas duas últimas partidas não está fazendo falta nem o Arthur, nem o Moraes, o time vem crescendo, e o mais importante é que a torcida compareça amanhã, o horário ajuda, 19h30, o América vem de duas vitórias, enfim, para ele voltar, daqui a pouco tem a classificação. O Andrei voltou nessa última partida, entrou bem, né? Isso, agarrou. Mesmo não estando 100%, ele pegou dois foguetes ali dentro da área. Dentro da pequena área, lances cruciais que poderiam mudar a história do jogo. Enfim, mostra a qualidade do elenco americano, às vezes o elenco é criticado, até por nós, né? Mas, enfim, estão dando tempo ao treinador Oliveira Canidé, o mesmo que o ABC está fazendo com o Zé Theodoro, eu espero que o ABC também colhe os mesmos frutos que o América está conseguindo obter nesse momento. Muito bem, aproveitar aqui, falando no mecão, colocar aqui, Cata Preta, a classificação da Série B, vamos ver como é que está? Vamos lá. Jogue aí na tela para a galera ver aí. Olha lá, a classificação geral da Série B. Vamos lá, torcedor, o primeiro está o Ceará lá em cima, 31 pontos, o Vasco vem logo na segunda colocação com 31 pontos também, só que o Ceará tem uma vitória a mais, por isso está na ponta da tabela. Está aí o mecão aparecendo na primeira tela, ó. Isso, isso, na décima posição com 23 pontos, 16 jogos. Já começa a respirar mais aliviado o América. A Luzerdense perdeu o Pornáutico em casa. Está vendo aí como é que está aí? A próxima página, Cata Preta, pode girar aí. Olha, América, Mineiro e Joinville, que eram líder e vice-líder despencando aí na tabela. Vamos lá, viramos a página, está aí, o ABC na 13ª posição com 21 pontos, precisa vencer para começar a aparecer novamente na primeira tela. E outro time que já é o nono, gente, estava entre o Z4, estava aí perto do Icasa, o Boa saiu vencendo, vencendo, vencendo e hoje ultrapassou o América, ele que venceu o Sampaio Corrêa na última rodada. É, o Boa que tem o treinador de goleiros, nosso amigo Flamiro Donato, né? Flamiro, que já passou pela América, pela ABC, pela Portuguesa. E nessa rodada até o Vila Nova venceu. Fora de casa venceu o Oeste. Em nome de Jesus, do Vila Nova venceu. Vai entender, a Série B realmente é uma caixinha de surpresa. Então está aí, galera. Amanhã, o Mecão entra em campo novamente. América e Ponte Preta, às 7h30 da noite, horário tranquilo. O torcedor pode levar a família, pode levar a esposa. E se não levar a esposa, pode ter certeza que vai chegar em casa sem apanhar. Porque dá para chegar cedo em casa. Chega mais cedo, né? É isso aí, então. Bom, olha, Ponte Preta jogando fora de casa, como visitante, só tem uma vitória. Então não é possível que amanhã vai mudar esses números, né? Então, uma só vitória. E o América, como mandante, tem quatro vitórias, um empate e três derrotas. Esse número me assusta, hein? Muito bem. O América jogando em casa tem três derrotas até agora na Série B. Muito bem. Para cima deles, Mecão. Amanhã contra a Ponte Preta. E agora nós temos um recado de saúde, para falar da sua saúde. Meus amigos, na hora de fazer um plano de saúde para a sua família, invista no plano que investe em você. O Apivida já conta com a maior estrutura em assistência médica de todo o Norte e Nordeste e não para de crescer. Faça a escolha de mais de 2 milhões e 400 mil pessoas e aproveite toda a tecnologia, segurança e qualidade para manter a sua saúde sempre em alta. E tudo isso por um preço bem pequenino. Ligue agora para o Apivida, 3220 e 5021 e garanta o seu plano. Apivida, saúde ao seu alcance. Daqui a pouquinho, moçada, as informações do mais querido do ABC Clube do Povo e também os próximos jogos da Copa do Brasil. É, se liga aí, não desgruda. Tamo ligado em você. E aí, bonitão, tranquilo? Vem aqui em casa, cara, para você assistir o jogo com a gente. Como quem vai estar aqui em casa? Os meus amigos de sempre, o presunto, o batata, o martelo, o Serginho Chulapa. E aí, você não precisa trazer nada aqui, é tudo liberado comigo, parceiro. E aí, tu não compra cerveja, não? Serginho, você acha que eu compro cerveja? Eu assino cerveja. Eu vou te mostrar, vem cá. Clubeier é a solução para você que é bebedor de carteirinha. Acesse clubier.com.br e receba as melhores cervejas do mundo todo mês na sua casa. Assine cerveja, assine Clubeier. Viva com moderação. Imagine poder montar sua oferta, comprar do seu jeito. Quer o poder na sua mão? Só na Insinuente. Cozinha completa com balcão, quer sem juros no carnê ou cartão? Agora mesmo. 10 de 59,90 sem juros. Agora uma loucura. Cama, box, casal ou guarda-roupa 10 portas. Você pediu a Insinuente Vaz. Quer menor preço? Só 299 cada. Monte a sua oferta. Na Insinuente, você tá em casa. Vila Mix Natal. O maior festival do Brasil. Jorge e Matheus. Tuval Lopes. Gustavo Lima. Israel Novares. E Bruno Imarone. Vila Mix Natal. Dia 22 de agosto, na Arena das Dunas. Informações 3620-5262. Na chegança, amigos. Estamos de volta na tela da Band para apresentar o segundo tempo agora do programa Os Zones da Bola. E agora pra falar do mais querido do Rio Grande do Norte. A louca da preta, alô Marquinhos Fernandão. E na técnica. Isso, tá aí o escudo bonitão do ABC Clube do Povo, que também tem uma missão duríssima amanhã. Amanhã tem Ceará e ABC. Lembra da tabelinha que eu coloquei aqui? O Ceará tá lá em cima. Jogo duro pro mais querido, que precisa vencer. Vem de uma maré de derrotas. André, como é que você tá vendo a situação do ABC e agora pegando o primeiro colocado fora de casa? Olha, Daniel, a equipe do ABC, que vem sendo um pouco criticada pelos torcedores, os torcedores estão um pouco sem paciência com o ABC, ele que não vem de bons resultados, teve um tempo para trabalhar, ele jogou terça-feira contra a portuguesa e só volta a jogar. Uma semana o treinador Zé Teodoro teve para treinar, o que todo treinador adora, treinou em dois turnos, treinou no final de semana, treinou de manhã, treinou hoje pela manhã, inclusive. Enfim, a torcida tem que ter um pouco de paciência, mas o ABC deve ir para cima do Ceará. O Ceará que vem de uma derrota contra o Vasco da Gama, o último jogo na Arena Castelão... É uma equipe que vem cansada também, né? É, tem o desgaste, mas agora o ABC não joga na Arena Castelão, que a gente ficou falando isso, ele vai jogar no PV, no estádio menor. Presidente Vargas, isso aí. Enfim, o ABC precisa da vitória, não tem muito o que falar, o torcedor já não aguenta mais a gente falando, o treinador... O ABC já está a quatro jogos sem vencer na Série B. Isso, o torcedor assiste o nosso programa, a gente fica falando, o treinador Zé Teodoro, quando é entrevistado, falando, não, um dia a bola vai entrar, realmente, ele está treinando, eu sei que os jogadores não chutam a bola para fora porque querem, né? É verdade. O momento, vai ver, ele tem que procurar o Paxangô, a igreja, né? É, assim, alguma coisa que energizar lá, sal grosso, para ver que o ABC volta a fazer gols, principalmente o artilheiro Rodrigo Silva, que foi contratado a peso de ouro, e até agora não mostrou para quem veio. O DM9 saiu da... Do DM também? Do DM também. É, o DM, deixou o DM. Ele deve ser o principal jogador, a arma, ele, João Paulo, enfim, o ABC tem que ganhar. Isso, para que a torcida volte, o clima comece a melhorar lá na frasqueira, e o ABC começa a pensar no jogo do Vasco contra a Copa do Brasil, no dia 26. Muito bem. Na sexta-feira passada, o ABC fez um jogo treino contra o Currais Novos e venceu por 2x1. O Zé Teodoro, na segunda parte do coletivo, do jogo treino, ele fez várias mudanças. O ABC começou com Camilo, Patrick, Diego, Jussane, Samuel, Luciano Amaral, Marcel, Liel e Somália. Júnior Timbol, João Henrique e Denis Marques. Na segunda etapa, ele fez várias mudanças. Aí o time ficou com Camilo, Madson, Diego, Jussane, Samuel e Patrick, Marcel, Liel, Xuxa e Júnior Timbol, Beto e Lúcio Flávio. Vocês perceberam que do primeiro para o segundo time, houve várias mudanças, né? Isso, uma grande mudança. Você, dona, está verificando que nesse momento está acontecendo os jogos da Copa do Brasil, né? Hoje pela manhã aconteceu os confrontos, né? Pode colocar aqui na tela, Cata Preta. Enche a tela aqui. E eu estou acompanhando agora os jogos da Copa do Brasil que aconteceu hoje pela manhã. Bom, pessoal, vocês estão vendo, né? Podem encher a tela. Isso aí, ó. Esses são os confrontos da próxima fase da Copa do Brasil que foi divulgado hoje pela manhã. E nesse momento estou aqui em real time. Olha, em tempo real. Está falando difícil. Esse é o curso de inglês lá na Microlins, né? Nós estamos aqui acompanhando agora o sorteio que está acontecendo e já está confirmado. O ABC joga primeiro com o Vasco lá no Rio e o América recebe o Atlético Paranaense aqui no primeiro jogo. Então, quarta-feira, quarta-feira, dia 26, na Arena das Dunas, o América recebe o Atlético Paranaense em casa. E o ABC vai ou ao Maracanã ou a São Januário. Depende do clube do Rio que vai escolher. Então, tá aí, galera. O ABC pega o Vasco, a América pega o Atlético Paranaense, o Grêmio pega o Santos, Flamengo, Curitiba, Atlético Mineiro e Palmeiras, Botafogo, Ceará, Corinthians e Bragantino e Cruzeiro e Santa Rita. São os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. É confirmado, então, hein? O ABC faz o primeiro jogo fora, lá no Rio, e o América faz o primeiro jogo em casa. Eu prefiro jogar primeiro em casa. Eu também. Eu prefiro logo... Já logo dá uma carimbada lá no Rio. Logo garante, logo placar e o jogo de volta fica mais tranquilo. Beleza, então. É o seguinte, moçada. A partir de amanhã começa o horário eleitoral e o nosso horário vai ter umas modificações, viu, Donato André? A grade local da banda. Não só da banda, as outras emissoras. Todas as televisões vão passar por mudanças. E o nosso programa, a partir de amanhã, irá começar às 14h50. Portanto, às 14h50 da tarde com as informações do futebol. Então, espalha pra galera. Amanhã, a partir de amanhã, até o final do horário eleitoral, aqui na tela da banda, o programa será ao vivo às 14h50 da tarde. Então, não vai cochilar, né, Adriano? Porque tá bem tardezinha, às 14h50, depois do almoço. Já dá pra dormir, acordar e assistir. Isso, você almoça, dá uma cochilada, porque guerreiro não dorme, cochila, né? É verdade. Aí você dá uma cochilada e você liga na banda pra assistir aqui o programa Os Donos da Bola. Às 14h50 da tarde, a partir de amanhã. Beleza. Como é que tá o nosso tempo aí, diretor? Então, eu tô sentindo a falta da buzinada aqui no meu ouvido, no nosso ponto aqui. Mas parece que nós temos mais um pouquinho de tempo. Então, vamos falar. Vamos falar sobre o jogo de amanhã do ABC, que tá muito difícil. O ABC vai jogar contra o líder da Série B. Essa pausa da Copa do Mundo fez muito bem para o Ceará e, ao contrário, o que fez para o ABC. E fez muito bem também ao bom esporte. Ao bom esporte também, que até agora está tendo melhor rendimento. Só foi falar, o juiz apitou. Mas é o seguinte, o Ceará jogando em casa tem apenas uma derrota e foi para o Joinville. Isso faz tempo, viu? Só uma derrota. Mas números foram feitos para serem quebrados, gente. Esse negócio que ele fica falando... Olha aí, pé direito. Cadê o pé de coelho? Tem que ir pra cima. Não, quando começa o jogo do América do ABC, o nosso comentarista, o André, ele fica com a calculadora, Donato. Ah, já fica calculando ali. Tem que ir pra cima, esse negócio tem... É, o ABC jogando fora de casa tem cinco derrotas e apenas duas vitórias. Aí, Leia. Não temos tempo mais para nada. Obrigado, André Tavares. Até amanhã, no horário novo. Não esqueça de chegar no horário novo. Donato, até amanhã. Obrigado, amigos torcedores. Amanhã, 12h50. Estaremos de volta aqui na tela da Band. E agora vem ela, a nossa querida Galega, bonita demais. Priscila Freire e o Band Mulher. Tchau, gente. Até amanhã. Valeu.